Música 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 Arracha da minha roda aqui É o porra, porra Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Eu vou gostar de falar Onde está você? Onde está você? Nada, só o dia me dizer Onde você eu vou Onde está você? Aparece aqui pra viver Eu vou gostar de falar Onde está você? Onde está você? Nada, só o dia me dizer Onde está você? Onde está você? Eu me senti morar Por quase tudo o lugar Eu tentava por ti E os meus olhos se sentem Que eu senti Onde está você? Quando está você? Onde está você? Onde está você? Eu vou gostar de falar Eu via Onde está você? Eu valgo A波 Aparece com você E vou舉 Eu, mano, Atenção Eu levei Amém. 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 Amém.